Olá, meu nome é Eduardo, sou parceiro do Votávio Quintandar Vou mostrar um apartamento de cobertura aqui na rua Venceslau Brás, no centro de São Bernardo Aqui é o corredor de entrada, piso frio Logo aqui à esquerda temos a cozinha Também com piso frio Via, coifa Aqui vai ficar Aqui temos a área de serviço Espaço com a máquina de lavar, varal de roupas Tanque Aquecedor a gás Aqui temos um banheiro de serviço Ainda aqui temos a sala de jantar Sala de estar Aqui temos uma varanda toda envidraçada Agora aqui temos o corredor para os quartos Logo aqui temos o banheiro Social com box de vidro Chuveiro a gás Pia Espelho Entrando aqui temos o primeiro quarto Com piso frio Janela grande que dá para a varanda Aqui temos o segundo quarto Bem amplo Tela de proteção na janela Aqui nós temos a suíte Também bem ampla, piso frio Temos uma pequena varanda aqui Toda envidraçada Aqui é o banheiro da suíte Com box de vidro Tuxa a gás Pia com gabinete Agora vou mostrar para vocês a parte da cobertura Vamos lá Subindo aqui a escada Escada com corribão Então aqui temos uma sala Aqui dá para ser feita uma sala de estar Academia Temos dois quintais aqui Um para cada lado Toda envidra Com tela de proteção Temos um outro desse lado Tudo com cobertura de vidro Aqui temos um banheiro Com pia Espelho Sanitário E aqui temos a área churrasqueira Churrasqueira, pia Toda envidraçada Tela de proteção E aqui tem uma saída para o quintal também Imóvel disponível no site do Quinto Andar Para agendamentos, consultar o site